Como instalar app no projetor HY300, tá? Pode ser o Pro, pode ser o Magic Club, que não tem problema. Olha só, o que eu aconselho pra vocês, gente, é conectar o mouse, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês mexerem, porque pelo controle eu acho bem chatinho. É só uma dica, mas se vocês quiserem ir pelo controle, pode ir, que não tem problema nenhum. Vocês que acabaram de pegar um projetor, não sabem baixar os app, a gente vai fazer isso agora. Tanto os app da Play Store, que tem aqui, quanto app de fora, que de repente tem app que não estão na Play Store e você quer baixar. Então eu vou te ensinar também, tá? Nisso a gente vai ter que se tornar um desenvolvedor, tá legal? Pra baixar os app na Play Store, gente, vocês vão vir aqui, ó, no Google Play, em app, e aí você descendo aqui, ó, Aqui embaixo tem essas categorias aqui, ó, entretenimento, você pode ver aqui, ó, que tem Pluto TV, Globoplay, Plexi, é, tem um monte de coisa aí, ó. Você vai procurando, claro, TV+, Sky, tá? Aí você vai procurando o que você quer baixar. Aí se você não achar aqui, aí você volta aqui, ó, na casinha, aí você escreve aqui, ó, pesquisar. Aí você pesquisa pelo nome. Podem baixar o aplicativo que vocês quiserem. Vou só botar Claro, só, e tá tudo certo. Vou botar pra pesquisar e já aparece aqui, ó, Claro TV+, Aí eu vou clicar, vou clicar em instalar. Aqui é só um exemplo. Vou clicar aqui em abrir. Tá aí a Claro TV+, agora é só entrar com o login e com a senha e tá tudo certo. Agora eu vou clicar na casinha pra sair. Aí aqui você vai entrar com a sua conta do Google Play, tá? A sua conta que você tem da Play Store, que é onde você baixa os aplicativos no celular. Vamos supor que você quer baixar um aplicativo que não está lá. Então vocês vão vir aqui, ó, e vai ver se aqui tem um aplicativo chamado Aptoide. Tá vendo que no meu não tem. Então a gente vai baixar ele. Claro TV+, já tá aqui, tá vendo que a gente acabou de baixar? Se você quer botar ela aqui na frente, nessa tela inicial, você clica aqui em adicionar. Clica em cima dela e ela vai ficar com esse tcheco. Aí você volta e ela vai estar logo aqui na frente. Tornar agora um desenvolvedor. Então vamos aqui em configurações. Vamos aqui sobre nós. A gente vai clicar aqui sobre o dispositivo. E aqui a gente vai clicar sete vezes, tá? A gente vai apertar a bolinha no meio e a gente vai ficar clicando. Até aparecer que você já é um desenvolvedor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já apareceu. O modo de configuração está ligado. Tá vendo? No meu foi oito. Mas você vai apertando aí até aparecer aí. Modo de desenvolvedor ativado. Vamos sair daí. Vamos voltar. Porque agora a gente já é um desenvolvedor. Agora a gente vai vir aqui em app's. A gente vai vir aqui na Play Store de novo. E a gente vai procurar por um aplicativo chamado Downloader. Ele não está aparecendo aqui. Então a gente vai pesquisar aqui. Ah, já apareceu aqui. Tá vendo? Vamos clicar nele. Vamos clicar em instalar. Agora vamos clicar em abrir. Aqui a gente vai clicar em OK. Aqui a gente vai colocar para cima aqui. E a gente vai procurar por um aplicativo chamado Aptoide. Então já escreveu um Aptoide aí. Agora a gente vai clicar aqui em Go. E vamos deixar procurar. Esses números que aparecem ali de 100, 200, 300 ou 30 reais. Vocês não precisam se preocupar com aquilo ali. É para se você quiser fazer uma doação. Entendeu? Mas isso não é obrigado não. Aí aqui a gente vai procurar. Aptoide. Tá vendo que ele está aqui? Aptoide Download for Android. Vamos clicar nele. Se o mouse é de vocês não aparecerem, gente. Para vocês ativarem e desativarem o mouse. Você pressiona aqui. Aí ele vai aparecer ali. Tá vendo? O mouse era ativado. Pressionar de novo ele desativa. Tá vendo? Mas aqui a gente não... Não vai aparecer muito não. Porque aqui já tem o mouse normal que já entra direto. Vamos clicar aqui em fazer Download. Ele já terminou sozinho de fazer o download. Você só vai clicar aqui em Instalar. Agora a gente vai clicar em Abrir. Aqui você vai ativar o mouse. Como eu te falei. Pressiona. Que ele aparece. Tá vendo? Aí ó. Ele estava lá embaixo. Bem escondido. Eu apertei para cima. Ele subiu. E apareceu aí. Vamos clicar em Saltar. Aqui é a loja de apps do Aptoide. É igual a uma Play Store. Coisas que a gente não acha lá. A gente vem para cá procurar. Então no caso. O que vocês gostariam de procurar aqui? Não sei. Vocês escrevem aqui ó. Em Pesquisar. E aqui você vai escrever. O que você quer. Se é Netflix. Normalmente a Netflix do projetor. Ela não vem funcionando. Tá gente? Então. Eu particularmente. Eu baixei o Netflix daqui. Porque a minha original não funciona. Então como a gente está baixando esse aplicativo aqui. Eu vou aproveitar. E já vou baixar a Netflix aqui para mim. Que aí vocês também vão ver como que funciona. Tá? Vou clicar aqui em Netflix. Tá? Então vamos lá. Aqui ó. Para vocês rolarem para baixo. Vocês tem que tirar o mouse. Ó. Desativa o mouse. Ele some. E aí você rola para baixo. Para pesquisar o que você quer. Tá vendo? A gente vai clicar nessa primeira Netflix. Que aparece aqui para a gente. Vamos clicar aqui. Cliquei ali em instalar. Tá bom? Vou clicar aqui em abrir. Aí a Netflix já abre direitinho. É só você entrar com a sua conta da Netflix. Tudo bonitinho. Agora eu vou clicar na casinha de novo. Aqui em adicional. A gente vai botar a Netflix aqui na frente. Porque essa minha Netflix branca aqui não funciona. Então eu vou clicar na Netflix. Vou voltar. E aqui fica a Netflix e a Claro TV. E tudo que você quiser adicionar aqui nessa tela inicial. Você vem aqui e coloca. Por exemplo. Você quer o Google aqui? Quer o Aptoide ali? Quer esse aqui? Que é de espelhar o celular? Miracast? Tudo que você quiser você põe. Que fica tudo aqui ó. Tá vendo? Só clicar ali em adicionar. Beleza. Só para mostrar para vocês que essa minha Netflix não abre. Tá gente? Olha aí. Ela dá esse erro aí. Tá? E essa daqui branca é a mesma coisa. Ela não abre. Por mais que eu tente ó. Já veio assim desde quando que eu comprei projetor. Não abre de jeito nenhum. Aí essa. É por isso que eu tive que baixar essa aqui também agora. Para vocês poderem ver. Aí essa abre. Vou só entrar com meu login e com a minha senha para vocês verem. Já botei aqui meu login. E eu vou clicar aqui em iniciar a sessão. Tá? Só para vocês verem que funciona. Porque vai que a de vocês também não está funcionando. Aí pelo menos vocês já vão saber que funciona com essa Netflix aí que a gente acabou de baixar. Não era o propósito. Mas eu estou ensinando para vocês. Tá? Olha só. Para rolar. Está vendo que aqui está tudo certo. Mas para rolar eu só rolo aqui com o meu mouse. Está vendo? Mouse sujo para caramba. Mas tudo bem. Não foquem nisso não. Tá? Foquem aqui na rolagem para cima e para baixo. Perfeitamente para navegar. Vocês também podem colocar um controle bluetooth. Para vocês navegarem melhor. Vocês também podem colocar teclado. Se vocês quiserem. Com controle vocês não vão conseguir fazer essa rolagem. Infelizmente. Mas aí se vocês não tem o mouse ali em casa. Depois desse vídeo eu deixo um vídeo ensinando vocês baixarem um controle. Que é pelo celular. Então vocês vão poder dar o comando todo pelo celular. Vocês não vão precisar mais usar controle remoto. Tá legal? Até desligar a TV vai ser por lá também. Para voltar de qualquer coisa é só clicar aqui. Pronto. Vai voltando. Tá vendo? Então é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um joinha para eu saber que vocês gostaram. Quem não tem mouse ali em casa. Eu vou deixar um link de onde vocês compram mouse. É baratinho aí. Por 15 reais. 10 reais. E aí você vai navegar com mouse. Que vai ser mil maravilhas. Porque com o controle remoto é muito ruim. Então é isso gente. Me diz aí nos comentários se deu certo para vocês ou não. Porque eu estou ensinando para vocês. Eu gosto de saber se deu certo ou não. Né gente? E seu comentário ajuda outras pessoas também. Tá legal? Aqui é uma corrente. É um ajudando o outro. Tá? Então é isso. Deixe um joinha. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.